DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência E meu carangue postado Viajando lote-estrada Com minha parceira de lado Ela falou pra mim Que minha velocidade Eu respondi pra ela Só vou com 30 no quadro Só vou com 30 no quadro Só vou com 30 no quadro Não vou ter nem 35 Porque se quer muito mais 35 é muito mais 35 é muito mais O meu carangue não anda mais Eu não fico pra trás Eu fui uma balada E meu carangue postado Viajando lote-estrada Com minha parceira de lado Ela falou pra mim Diminui a velocidade Eu respondi pra ela Só vou com 30 no quadro Só vou com 30 no quadro Só vou com 30 no quadro Não vou ter nem 35 Porque se quer muito mais 35 é muito mais 35 é muito mais O meu carangue não anda mais Eu não fico pra trás Eu não fico pra trás Eu não fico pra trás Não fico pra trás Eu não fico pra trás A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. É o forrozão do Osmar Brasileiro Me convidaram pro forrozão do idoso Chegando lá, o forró tava louvado Me convidaram pro compuso de forró Botaram o meu e o velho, era dois cavatanados Pegamos a negra, andei no quadro do canto Andei no salão todinho e pede peixe velho Eita que velho enganado, eita que velho em fogoso Pra ganhar deste velho, tem que ser um cabiscoto Eita que velho enganado, eita que velho em fogoso Pra ganhar deste velho, tem que ser um cabiscoto Me convidaram pro forrozão do idoso Chegando lá, o forró tava lotado Me convidaram pro concurso de forró Botaram o meu e o velho, era dois cavatanados Pegamos as negra, andei no quadro do canto Andei no salão todinho e pede peixe velho Eita que velho enganado, eita que velho em fogoso Pra ganhar deste velho, tem que ser um cabiscoto Eita que velho enganado, eita que velho em fogoso Pra ganhar deste velho, tem que ser um cabiscoto É o forrozão do Osnabre É o forrozão do Osnabre